Karina, joga essa casca de ovo fora. Karina, olha aqui, você tá espalhando casca de ovo pela casa toda, Karina. Joga aqui, ó, senão você não vai com a gente no supermercado, não. Tu não quer ir no shopping, não? Nós vamos no supermercado sozinha, eu e a mamãe. Não vai, não? Eita. Não faça isso, meu amigo. Joga isso fora, anda. Se liga, se liga. Fica, fica parado agora. Ao contrário, ó. Branca, preta. Preta, branca. Legal, né? Legal. Parece um X, ó. Não parece um X? Não, não, põe, 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 porque já sugou a mamãe. Nossa. Karina. Karina já chegou fazendo bagunça, né, Karina? Calma, deixa o pai segurar, toma. Bebe. Ela adora esses cafezinhos, esse cafézinho, não, esse sumo. Não entendi nada. O que que tá escrito aqui, Nathalie? Você vai atender. Falei pra Nathalie fazer a lista de compras e ela escreveu tudo em russo. Não falou pra fazer, eu esqueço porque eu queria falar. Pronto, eu não falei pra ela fazer, ela fez porque ela quis. Mas olha só, o que que é isso aqui? Mika. Mika, é o quê? Isso não é mika nada. É o quê? Muxa? Muxa. É o quê, que é isso? Fala, meu amor. Não. Karina, leia aquilo ali, Karina. Calma. Leia isso aí. Aquela é a nossa lista de compras. É a Nathalie que vai ter que pegar as coisas, porque eu não sei nada do que tá escrito ali. Chegamos no supermercado, vamos pegar a pasta de dente, pasta de dente, fogate, 2,24 na promoção. Ainda vai essa daqui? Papai de gelo, tem na promoção? Tem essa aqui. E tá quanto? É 4,30 não. Pegamos só com higiênico não, que não tá na promoção, mas pegamos guardanapo. Então quer. Quer sentar aqui dentro não, Karina? Não. Tá aqui dentro do carrinho? Veja, ela quer andar pelo mercado. Né? Vamos andar com nós. Empurra o carrinho. Sai do chão. Vem. Levanta, Karina. A Ruki vai se pegar. Olha o Ruki lá vindo, Karina. Olha o Ruki lá, olha o Ruki lá. Olha o Ruki lá. Corre, 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 corre. Corre, vamos pegar água, vamos pegar água. Corre, mano, corre. Prega o Ariel aqui. R$ 7,99. O que você pegou? Espregão e esse daqui. Bucha de lavar louça, R$ 48,00. E esse paninho aqui que a gente coloca em cima da pia pra secar a pia, R$ 99,00. Isso é isso. Vai anotando aí os preços das coisas aqui em Portugal. Karina, não mexe nesse negócio não, que você é bravo. Você é bravo, vai te morder. Olha aqui, ó. Bravo. Cuidado, hein? Deixa aí, deixa que você é bravo. Pausa para a água. Tem que hidratar. Também já tomou água, Natália? Eu também já tomei. Obrigado. Vou perguntar. Tá bom? Karina, toma esse vídeo todinho se deixar. Quer mais? 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 É um euro e vinte e seis garrafas dessa água aqui. É a garrafa de um e meio. Vinte e centímetros cada garrafa dessa. Aga, 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 aga. Mas é só a Natália que toma água dessa comprada. Eu tomo da torneira mesmo. A Natália não falou, mas ela pegou também um guaraná. É um euro e trinta e quatro. Olha isso. Cuidado. Vai cair, ó, ó. Olha o que ela está fazendo. Está subindo ali e sentando lá embaixo. Vai cair. Vai. Cuidado que vai cair. Não caiu. Olha a folga dela. Olha isso. Karina, sente só a folga dela. Olha isso. Karina, que folga é essa? Que folga é essa? Tuque. A Natália teve que pegar outro carrinho à parte, porque a Karina não deixa. E ela que pegou batata, que é setenta cêntimos. Quanto que é a farinha? Quarenta e três cêntimos. Quarenta e três cêntimos e uma lata de leite condensado, que é noventa cêntimos. A Natália já pegou também atum. Quanto que está o atum, Natália? Atum sessenta. Ela agora já está olhando a lista dela, galera. A lista que ninguém entende. Ninguém entende essa lista. Não, não, não. Que? Ninguém entende essa lista. Natália. O que é isso, Natália? Cogumelo? Dura trinta e cinco. Então, e o leite? Pegou? Leite magro. Quanto que está o leite magro? Quarenta e seis cêntimos o litro. Pegamos seis litros. Acho que nem a Natália está entendendo a lista. É verdade. Agora nós estamos em busca da frigideira. Porque quando compra comida, a gente tem que comprar a panela, né? Para fazer a comida. Né, Natália? Não é verdade? É verdade. Tchau, tchau. Sabe o que eu quero? O que eu quero? Ah, mais barata. Não, estou brincando. Não, seja boa. 11 euros, mas ela é pesada. É. Essa que é boa? Essa que é boa, né? E essa? Essa não. Não, pega. É pesada? Frigideira tem que ser pesada. Se a frigideira é levinha, você não presta. A levinha queima muito as coisas. Então pegamos a frigideira porque estava... Não achamos uma boa, entendeu? E vamos ainda em outro supermercado e vamos olhar lá. Vamos ao jumbo. A Karina está quase dormindo aqui dentro, ó. Karina, está dormindo, Karina? Está quase, né? Está quase dormindo, né? A Karina vai pegar tomate. E pepino também, né, no Karina? O que está o tomate? 1,39. Pepino está 99. Ah, esse tem 1,29. Está mais barato. Dormiu. A Karina dormiu. Acordou. Dormiu, dormiu. Está dormindo, está dormindo. Cuidou. A Natália vai pegar agora a batata. Batata ou cebola? Cebola está quanto? 89 cêntimos. E a batata está 1,19. Está bonita? Está bonita, medalha? Cebola? Está não. Para a Natália que não está, não. A Natália vai pegar a pera, mas ela nem viu que eu já peguei, ó. Ah, não. Mas essa daí acho que está melhor. Está mais verde. Está quanto aqui? Está amassada aqui, né, cara? Está 1,19 o quilo. 1,89 o saco. Ficou mais verdinha. A gente pega a mais verdinha dessa, que é para a gente dar para a Sebastiana. Vou apagar ele. Karina dormiu mesmo, olha lá. Tadinha. Cansou. A Natália está conferindo se pegou tudo. Nós estamos na fila do caixa. Pegou tudo? Só pegamos tudo. Nós vamos passar no caixa e depois eu falo o quanto deu tudo. Aí, galera. Foi o 28,19 o quilo. Não sei se conseguem ver. Na verdade, deu 37, né? Não, 35. Aí, deu um desconto de 7 euros. Está vendo? Nessa compra, poupou 7,35. Já pegamos coisas na promoção, né? Karina não está dormindo ainda. Já está lá no carro dormindo. Vou botar aqui. Agora, vamos passar no outro mercado. Só para comprar frigideira e clara de ovo. Entendeu? Que o intuito desse vídeo foi mostrar no Pingo Doce, né? No supermercado do Pingo Doce. Onde nós estávamos. Agora, vamos passar no Jumbo. Não sei se eu gravo. Pode se eu gravo uma coisinha lá. Acordou? Ah, que coisa mais linda do pai. Acordou, hein? Dormiu só não, né? Essa rotina de mercado é cansativa, né? Galera, já estamos em outro mercado. Agora estamos no Jumbo. Tante coisa que nós já pegamos aqui. Pegamos a batata, que aqui está mais barato. Pegamos natas, que é creme de leite. Peguei a clara de ovo, que eu sempre como para mim clara de ovo assim. E aqui tem muita frigideira. Eu queria uma dessa cor aqui. Mas olha o preço, né? 59 euros. Uma baratinha. E aí, galera. A mais barata que nós achamos aqui foi essa daqui, ó. Simples, um pouquinho pesada. Como a gente gosta. E ela está... 9 euros. Karina, o que é isso aí na sua mão? O que é isso aí, Natália? É pizza. Você vai jantar pizza hoje, Karina? Não, vai. Lanche. Ah, isso é só lanche. Pizza. Essas pizzazinhas boas. Essas pizzazinhas picolim. Pequeninha. Gastamos mais caro nesse mercado. Eu falei que ia filmar pouquinho porque a intenção era mostrar no Pingo Doce, né? Aqui no Jumbo gastamos 32 euros. Deu 32 euros. Aqui. Vai no bolo pra casa. Aí eu mostro o que eu comprei aqui. Vou mostrar o que é que o Cucu nós compramos no Jumbo. No Jumbo comprando batata. Comprei esse aqui que são bolachinhas de milho. Esse que eu gosto de comer. Compramos alpersa. Creme de leite, que eu já falei. Natas. Comprei brófilo escogelado. Então ele pegou aqui uma coisinha aqui que é russo. É Ucrânia, né? É tipo... Isso é maria mole pra gente no Brasil. Entendeu? É muito bom. Ih, pegou fruta. Pegamos umas coisinhas aqui mais caras, entendeu? Igual isso aqui pra botar uma sanita, pra pôr no vaso. Pegamos essa coisa aqui pra limpar a máquina. Ficou mais caro porque nós pegamos algumas coisas mais caras nesse supermercado. Nesse aqui nós compramos umas coisas mais grossas. No Pingo Doce. Mais grossa, mas mais barata. Pegamos coisas na promoção, tá? Com a promoção. E foi isso. Igual aquelas pizzazinhas caras também, entendeu? Só que elas precisam ir 3 euros cada caixinha. Foram 2, já foi 6 euros. Já pôs no forno, Natália? Natália já pôs elas no forno. O que é isso aí? Pra fazer o quê? Pegicão. Então é, né? Minha namorada é gringa, adora cães de cama. Eu ensinei ela a fazer. E ela sabe fazer, entendeu? Isso vai for de molho, hein? Mas vai já meter a cozinhar logo. O bom é deixar de molho, né? Mas ela vai meter logo a cozinhar porque temos pressa. Ficou bonito as pizzas, né? Chegando até com água na boca. Mas aqui, o que eu vou comer? Peixinho com arroz. É o preço de se ter um abdômen definido. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Carinha tá servindo um cafezinho pra nós. Né, Carinha? Vocês viram, a gente fala muito em café aqui em Portugal. Uma das coisas que os portugueses mais saem é tomar café. Que a galera gosta muito de café aqui em Portugal. E tudo cafezinho, assim, é um expresso. Eu vou comprar uma cadeira pra mim sentar. Aquela ali? Não, é outra. Essa é a mais grossa. É sete euros a cadeira. Dá pra comprar mais três dessa. Vai, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Agora eu tô começando com essa série aqui. Viver em Portugal. E vou continuar gravando as rotinas na mesma, entendeu? Só que eu vou tentar mostrar mais curiosidades aqui de Portugal. Mais coisas aqui em Portugal que eu não faço muito, entendeu? E eu moro em Portugal. Gravo a minha rotina. Por que não mostrar mais coisas daqui de Portugal, né, Natália? Não, não é? Entendeu? E eu vou gravar assim. Se você quiser saber de alguma coisa daqui, quiser que eu fale alguma coisa, deixe nos comentários, beleza? E é isso aí. Então, tchauzinho e até o próximo vídeo. Fui.